Estamos aqui composta a banca para o trabalho do Lucas A banca é composta do professor Fabiano, do professor Rosângela E comigo sou o orientador Lucas, você tem 20 minutos para fazer a sua exposição E depois a gente comenta Seu tempo começa a apontar agora Eu vou botar aqui Ok Bom dia a todos Bom dia a banca, bom dia aos amigos Eu sou o Lucas, né? Bacharelado Meu orientador é o amorcito E o tema do meu trabalho é esse Marcos, Luiz e o Violão Uma exposição das principais influências e ideias do compositor Por que eu escolhi esse tema? Eu fui apresentado a aula do Marcos Bem no início que eu cheguei aqui na faculdade E aí ouvindo e tocando algumas Eu fui me perguntando por que aquilo me atraia tanto Porque as melodias eram tão aconchegantes ao meu ouvido E aí essa pesquisa Ela parte de um seguinte problema Que é Quais foram as principais influências que o Marcos teve Para compor da forma que ele compõe? O que ele viveu? O que ele aprendeu? Quais pessoas que ele teve? Para ele compor dessa forma E para responder essa pergunta Eu tive que elaborar alguns objetivos Que são Conhecer as interferências que ele teve Entender as ideias usadas E também é fazer Mostrar essas influências Sejam sociais ou sejam musicais Que ele teve E para cumprir com esses objetivos Eu também elaboro algumas metodologias Para poder fazer o meu trabalho Que é fazer o básico O levantamento bibliográfico Para ele eliminar Uma investigação da gênese musical Ou seja Tudo o que ele viveu lá no começo Os meus expressores Os meus primeiros acordes Um levantamento dessas influências Que ele teve E uma entrevista direta Ok Então Quem é o Marcos? O Marcos ele é mineiro Nascido em Conselheira da Faiete Mas foi criado em Congonhas do Campo Ele também viveu um pouco em Minas Gerais Em Belo Horizonte Porque ele estudou no Conselho Atório Mineiro Que é o que dá uma FMG Atual é o FMG E Vivo na Itália Já tem anos Enfim E Eu vou apresentar alguns resultados Que eu obtive diante dessa pergunta Quais foram as principais influências Uma delas Eu vou expor agora duas 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 Influências pessoais Que ele teve Que uma delas É o Emunicone Mas antes eu queria falar Do Rodrigo Chiesa Que é um professor italiano E aí o próprio Marcos afirma Que o Rodrigo Chiesa Foi importante para ele Na questão comportamental Da questão do comportamento De como se portar Perante a sociedade E o outro Outra influência muito importante É esse cara que está aqui Ele é o Moricone Com a batidura na mão E o Marcos com o violão O Moricone teve uma influência Mais na questão melódica Para quem não conhece O Moricone Ele é um dos maiores Compositores de trilha De filme Ganhou Grammy Enfim Muito bom mesmo E aí A influência que o Moricone teve Foi mais na questão melódica Diferente um pouco Do que é E em cima disso Eu tenho um áudio Que eu trouxe Do Moricone Do filme A Missão Que é um solo de alvoé O Moricone Está bem cortado Com a minha pergunta Então Deve mandar Uma resumida E aqui novamente O Marcos Do lado direito Do mesmo lado esquerdo Então essa é a influência Que o Moricone Teve Do Marcos O Wayne Moricone Fala que É muito mais bonito Uma melodia simples Do que uma melodia Muito trabalhada Muito complexa Então isso certamente Influenciou Nas composições Também do Marcos Agora eu vou entrar Em outros pontos Que são mais Na questão Geral Assim Mais abrangente Não pessoais É igual eu falei A primeira é Espiritualidade Do compositor Né Ele é muito religioso É muito espiritual E ele afirma Que A maior riqueza Que um ser humano Pode deixar É o seu crescimento Espiritual E ele Também acrescenta Que a sua música Nada mais é Do que um retrato Dele na sociedade Ou seja Então se ele É um ser espiritual A música dele Também É espiritual Porque na verdade A música dele É o que ele é É uma imagem dele No mundo É isso que ele fala E um dos métodos Que ele usa Métodos Na verdade É a sua forma De compor É nada mais é Do que a sua busca Foi uma elevação espiritual Ele afirma isso Na entrevista Então ele Ele estudou Composição Ele estudou Conservatório E tudo mais Mas ele fala Que o que parte De ele mesmo É mais uma questão De elevação espiritual Tudo que ele compõe Tudo que ele pensa Sobre a música E aí Ele Ele também fala Que ele não compõe Pensando no Instrumento No violão Ele compõe Pensando O primeiro Do músico Que ele é Ou Ou por exemplo Se o Fabiano Vai tocar uma música Ele fala Fabiano vai tocar Essa música Então ele vai adorar E quem vai ouvir O Fabiano Também vai adorar Então é esse lado Mais humano Do Marcos Essa coisa Mais espiritual Outro ponto Que eu tenho Que eu trouxe É a questão Da música contemporânea Aqui está o Lalo Brauer Que é um compositor E violonista cubano Contemporâneo E o Marcos Fala que esse estilo Na verdade É mais uma demonstração De conhecimento Do compositor Ele fala Que é como Se fosse um retornar A idade das pedras Porque você está Buscando sons diferentes Técnicas estendidas Tem técnica Que você usa Curiê Enfim Essas coisas Então você está Buscando sons diferentes Do que é o violão tradicional Mas ele respeita Tudo isso Inclusive ele toca Também Músicas assim Ele respeita Porque é um trabalho sério Mas ele acredita Que é um trabalho Mais voltado Para o compositor Do que para o público E aqui eu trouxe Duas Duas músicas Especialmente Do Brauer Porque o Marcos Fala Que o Brauer Sabe trabalhar Muito bem Esse contraste Da música contemporânea Com uma música Mais tradicional Aqui está Uma música Uma música contemporânea Que é a espiral Eterna Os humoristas Conhecem muito bem E a espiral E a espiral E o outro exemplo é totalmente no contrato dessa, que é um D de noveno. Ok, o Marcos fala que se você coloca essas duas músicas para tocar em um programa, algum recital, certamente o público vai sair cantando a segunda, que é uma melodia mais trabalhada dentro do campo tonal. E ele também fala que ainda tem muita coisa para se compor em Dormaiano, tem muita coisa para ser explorado em Dormaiano. Ok, agora eu vou falar outra influência que ele teve, que na verdade é uma influência dele nem ele mesmo. É a influência do Marcos de humanista, influenciando o Marcos compositor. Ele afirma que é como um hífen, separa-me ao mesmo tempo. São duas pessoas diferentes, mas são duas pessoas iguais, é a mesma pessoa. E ele fala que a alma de compositor dele, na verdade, busca os recursos que o violonista sabe que é possível. Então ele não vai comprar uma coisa que é absurda para o violonista tocar, até porque ele é violonista, ele sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então isso também certamente influencia nas obras dele. E para exemplificar, vou mostrar essa música aqui. Só no começo já dá para ver que o cara conhece o violon, porque a sexta corda está em Fá. Na verdade, a sexta corda no violão é em Mi. Então ele sobe o tom. O mais comum, se fosse alterar a sexta corda, seria baixar para Ré. E é muito raro você ver alguém subindo a sexta corda para Fá. Isso prova também o conhecimento do compositor, do instrumento. E aqui, nesse compasso, no quarto, tem uma campanela que deixa essas três altas Sol e Sol soando. Só que essa primeira aqui está na corda Sol, na corda Ré, e essa aqui é na corda Sol. Então as duas ficam soando ao mesmo tempo. Isso provavelmente quem não toca o instrumento talvez não saberia escrever, a não ser que tivesse um símbolo de algum organismo. E aqui é a hora. É interessante que o nome também remete muito à questão religiosa, né? Senhor do Bonfim, que é o quadrueto de algumas cidades. Tem a igreja do Senhor do Bonfim também em Salvador. E ele utiliza de campanelas justamente para dar essa ideia dos sinos da Igreja de Sônia. Campanela significa sino pequeno, né? Então ele adapta a sua obra. Ok, agora vou entrar em outro ponto, que é a questão da música mineira. Afinal, Marcos é mineiro, né? E aí, ao ser perguntado sobre a influência que a música mineira teria na vida dele, ele responde o seguinte. Abre aspas. A verdadeira música brasileira que parte de Milton Nascimento, Beto Guedes, isso sim. Eu vivi muito nisso. Então ele cita dois nomes aqui de dois caras da música mineira, e aí da década de 70, nessa faixa assim, que foram muito importantes e também dois nomes do Clube da Esquina. E foi um grupo de Minas Gerais, de compositor Loboge, Flavio Turino, o próprio Milton Nascimento, o Beto Guedes. E aí o Marcos fala que ele não pensa nesses compositores, nesses músicos mineiros quando ele está compondo. Mas por ele ter vivido tanto isso, aquilo que já está dentro dele, ele acaba escrevendo de uma forma inconsciente. Ele acaba expressando aquilo que já está dentro dele. E para referenciar isso, eu trouxe alguns exemplos. O primeiro amor de Indy, que é uma música de Beto Guedes, que é do Clube da Esquina. Só que a interpretação que está aqui é do Milton Nascimento, também é do Clube da Esquina. Reuni da Esquina Beleza, agora o segundo é a música do Marcos As Foras do Meu Jardim, música instrumental para violão virgina ou violão e flauta. Aí, aqui, tem a partitura das Foras do Meu Jardim. Esses compassos aqui nada mais é do que uma ideia de arpejo em Mi, Mi para o nona, e também em La para o nona. Então a gente fica trabalhando até para ouvir um, nesse caso o Mi ali, mas pode ser tolta também. E ele faz essa ideia de arpejo. E se eu pegar os dois primeiros compassos dessa música, Mi e La, e se eu fizer um loop desses dois primeiros compassos e reduzir um pouquinho a velocidade, eu vou ter esse resultado. Música Música É interessante que é a melodia de Amor de Índio com a Lourdes de Foros do Meu Jardim. Então, ele fala aqui, ele não pensa nesses compositores que eu até escrevi, mas é tão, ele viu tanto isso que chega a ser de uma forma inconsciente. Então, é a música mineira, né, junta, a música de Marcos com os principais alunos e a música mineira misturadas. E eu vou concluir meu trabalho. Todas essas coisas que eu falei, a música mineira, os professores que ele teve, todos foram muito importantes. Mas, acredito eu que a maior influência que o Marcos teve foi a questão espiritual. O que ele fala é que a composição dele nada mais é como a elevação espiritual dele. E ele fala também que nós tocamos aquilo que nós somos. Então, quando ele toca as suas músicas, na verdade, é o lado espiritual dele falando, né, a música dele é uma imagem dele no mundo. E ele faz uma frase, uma entrevista que eu até trouxe, que é o seguinte. As minhas composições dizem, olha gente, eu sou assim. Então, esse é o Marcos e esse é o meu trabalho. Legal, muito bom. Vou passar aqui a palavra para os componentes da banda, né. Eu estudei, fui aluno de Marcos no início, né. E você, irmão, se a gente ia lá para a B&H, a gente chegou lá de carro para lá há bons tempos, muitos anos. E a sensação que eu tenho, sujeitivamente falando assim, a impressão que eu tenho dele é exatamente o que você falou. Mas uma pessoa de raízes, né, que através das suas raízes evoluiu no mundo, ele sempre realmente gostou de ler muito, né, Marcos? Sim. E sempre com essa colocação, antigamente ele falava, não precisa se falar ainda, a neurolinguística. Quando ele dava aula com a gente, ele falava neurolinguística, que não deixa de ser uma visão de relacionamento, né. Porque se eu estou falando de neurolinguística, eu estou preocupado da minha relação social, né. A neurolinguística não é alguma coisa fechada. Ela está voltada a como você se relaciona com o mundo e com as pessoas. Então, o que você fez aí, que você foi desde o início, bateu assim, plenamente com o que eu vejo dele. E as músicas que eu tenho escutado dele, que muitos já usam assim, o Rony se escoltou como foi no programa que eu tive, o longíssimo, o Rony tocou uma suíte lá dele e bonito! Maravilha! Isso! Bonito, vai lá para você que coisa bonita. E que é exatamente isso, né. É o cara que compõe algo que ele sabe que é tocável, ele sabe como soa. Então, ele sabe fazer uma melodia numa nota, uma campanela na outra e misturou. Então, assim, eu te diria que você resumiu muito bem a sensação e o conhecimento que eu tenho do professor Martins. Pessoal Rosane. Parabéns, Lucas. É uma experiência nova para mim. Normalmente eu acompanho os alunos lá com uma licenciatura, né. Uma parte que faz um diferencial biográfica, uma coisa mais técnica, né. E aí pegar assim uma experiência com a nossa obra, já comendo oportunidade. e quando eu trabalhar no lado de piano e voz, a gente acaba pouco ouvindo. E até é diferente do que ele faz, né. Porque eu lembro aí sobre o trabalho que você pesquisou. Ele ouve muito o corpo, ele ouve muito o piano, né. Sim, sim. Outras coisas, né. Então, quando a gente fala da neurolinguística, né. Ele fala também muito sobre filosofia e filosofia. Então, é aquilo que a gente foi pesquisando lá, né. Então, fica até a sua sugestão exerda para a gente estudar da neurolinguística. Então, mas, de qualquer forma, achei muito bacana o trabalho diferente da neurolinguística. Não falei novo para mim, porque eu não o conhecia, porque ele fala diferente, né. Mas que, à medida que eu fui ouvindo algumas coisas, Ainda mais que ele colocou a simplicidade, né, para a escrita, né. E eu gosto também do estilo que você vai para casa e o tema vai no seu ouvido, né. Então, eu procurei até ouvir algumas coisas e achei muito interessante. Não, porque eu não pude falar em novo para mim. Me perdoa esse conhecimento, né. A gente volta o canto contrário. E bacana por ele estar vivo ainda, né. E, assim, muito próximo, né. A gente viu todas as obras, né. Todas as coisas que ele oferece para vocês, né. Coloca alguma coisa aí. Então, é tudo. Eu esqueci de fazer alguma coisa aqui para o Lucas. Porque tem uma hora que ele menciona o Lucas na entrevista, né. Sim, sim. Aqui eu troquei para a Fabiana para falar uma coisa, mas... Aumentar um pouco o quadrado. Mas eu achei interessante a escolha. E eu não queria acrescentar. Até coloquei aqui algumas observações. Não como pergunta, né. Mas toda uma história que é assim, admirável. A pergunta que eu tenho, acho que eu cheguei a colocar, mas eu não achei. Alguém já tinha feito essa biografia deles? Não. Porque normalmente... Eu não encontrei, sabe. Eu não encontrei. Aqui no Brasil, não. Talvez. Em outros países pode ser que sim. Que é interessante. Que fica assim, uma sugestão, né. Que você dando a sua continuidade nos estudos. Então, por ser uma tese comestrada. Pode ser. Sim, sim. Para você pegar isso aí e ampliar. Eu compendo. Não é? E da mesma maneira que a gente ouve aqui o pessoal escrevendo aqui sobre a sua palavra. A gente vê os livros que foram passados, né. Além de você continuar com isso aí. É. Tem muita influência do Espírito Santo. Porque eu ganhei um concurso aqui. Ah, ele vai dar pela louca, pela louca, né. É. Através disso, ele fica ouvindo dar uma palavra pra gente aqui. Todo mundo fez uma coisa com ele. Então, e aí ele menciona. Então, isso que vem pela louca. Uma hora de valorir alguma coisa lá também. Sim. Ele sempre menciona os pela louca. Então, ficou assim com a referência. Por ter sido daqui o concurso, né. Foi. Então, fica assim, uma... Dois pessoas aqui que tiveram aula com ele, né. Então... O Nelson tem também. O Nelson. Elias. John. Ele já teve no seminário de ontem. Eu não sei se o Elias e o John foram a um deles. Mas, pelo menos algum contato deve ter tido. Não. Com certeza. Eu acho que vai ter que ter ouvido alguma coisa com a gente. Pra deixar de vivenciar, né. Aí, Carla, sendo como se fosse médico. Até há um tempo, eu acompanhei. Voltando agora, eu acompanhei o louca. Na época que teve o concurso. Então, quem dá uma assessoria tá dentro. Então, a gente acompanhou de pé. Então, com certeza, a gente viu. Na época que a gente acaba passando. Acho que foi em 87. Foi. Não foi esse último nome, né? Não, não. Marcos? Não, não. Eu era em 87. Bem lá atrás. E aí, eu corri. Ah, então. Então, ele ficou a sugestão aí. Parabéns pelo trabalho, né. Parabéns, professor. Ele veio logo em frente. Pra poder conter o nome dele, né. Sim. Ele agora continua... Ele fez essa metade. Agora... Tá metade. Um pouco, né. Isso. Então, parabéns. Obrigado. Bom, eu quero falar duas coisas. Primeiro, que eu sou bem emocionado hoje. Eu vi esse rapaz aí, esse jovem, que eu não disse. Começou, me procurou há uns seis anos atrás, né. Ele procurou uma escola preparatória. E falou que iria fazer faculdade de música, né. E assim, é uma coisa muito rara a gente dir isso, né, Parabéns. Não é sempre que aparece isso. Pra gente, não. E começamos lá de baixo, né. As primeiras aulas, as primeiras coisas. Não tinha nem instrumento, nem direito. E foi. Foi evoluindo. Depois adquiriu o instrumento. E aí passou assim pra falar, ah, ele foi, foi, foi. Então, assim, muito legal de ver essa caminhada, né. E hoje chegamos aqui, praticamente, quase, quase no finalzinho dessa caminhada. Dessa primeira caminhada, né. Que é o témio do Achavelado. Então, assim, fico até emocionado, assim, de falar que é muito legal, assim, essas coisas, né. E a outra é falar do compositor, do amigo, o ex-professor, o professor, o aconselhador, o Marco Diríso. Que até hoje, é, é muito importante pra, pra mim, também, ter muito contato com ele. E, e muito, muito feliz também do Lucas ter escolhido esse tema, né. Um tema de um, de um compositor que, que tocou nele algo, né. Então, acho que as palavras que o Lucas falou do Marcos, o Marco atingiu o objetivo. Porque tocou nele, tocou no coração dele. A música, a filosofia, as ideias. E de um cara que ele nem conhece. Ele nunca viu o Marcos Diríso. Porque ele conhece, através das coisas que a gente fala pra ele. Através dos discos que ele já ouviu. Das, das obras que ele já tocou, e, enfim. Então, assim, é sinal que temos aqui um, um, um grande compositor, né. O Marcos, pra mim, eu já o admirava, acho que o Fabiano também, como professor, né Fabiano. Sim, sim. Porque era um professor diferente do que a gente estava acostumado. A gente estudava com o Henrique Pinto, com outros professores, que era a questão da técnica, o dedo, o dedo. É, isso aí. A gente falava aquele professor que falava assim, como que você deve se comportar como músico, como um violonista? O que você deve fazer, né. O Marcos teve uma frase que ele falava, que ele falou comigo, muito mais esquerdo. Ele falou, o importante não é ganhar os concursos internacionais. O importante, no futuro, é olhar pra trás e ver o que que você fez pelo seu estudante. É, ele falava muito isso. Ele falava também, Marcos, desculpa, falava um caso, onde o primeiro lugar ninguém lembra mais, e o terceiro, hoje é o famoso. É, talvez, por isso que ele só fez um concurso, ganhou e nunca mais fez. É, queria dizer que a carreira é diferente do concurso em si, né. Então, assim, fiquei muito feliz quando ele escolheu o termo, e mais feliz ainda nessa reta final agora do PCC 2, em que a coisa saiu lá do PCC 1, saiu do papel, saiu da ideia e foi, entrou no papel e achei que fui muito feliz na apresentação também. Muito sucinto, controlando o tempo. A gente sabe que às vezes os alunos se perdem um pouco aqui no tempo, né. Mas, ele fez ao pé da letra a simulação que eu queria fazer, faz a simulação em casa, aí deu certinho no tempo, e uns exemplos musicais. Você não cantou, né, quem não cantou, Budinho? É, eu tentei, né. Mas ficou muito legal a comparação da harmonia das duas obras, né, e realmente é... Foi você que cantou? Foi. 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 Não, não, né. Ficou muito bom. Então, assim, tente, parabéns e... Deixa eu falar só uma frase pra você dele aqui, que ele coloca na página 23, pra conferir, pra deixar aí com a minha parte. Que ele coloca, na realidade eu não sou violonista, eu sou um músico que tem o violão como forma de expressão. Essa simplicidade. É, ele tem isso aí, ele era assim, ele era também, você falou uma coisa que eu expliquei, ele era muito conselheiro mesmo. A gente saia com ele, não sei se você lembra uma vez, eu, você, Nelson, lá no barzinho da Praia do Canto, e ele ficou dando conselhos pra gente, né, olha, vocês fazem assim, vocês estão montando o curso. A gente, quando montou o curso aqui, né, não tinha nada, não tinha programa, vocês façam assim, a coisa, sempre assim, como eu lia muito filosofia, principalmente, esse viés, assim, de conselheiro, filósofo, assim, muito bacana. É isso aí. Então, agora a gente vai aqui nos reunir, nos reunirmos. Então, agora a gente vai aqui nos reunirmos. Vamos lá. Obrigado.